Você já venceu na vida? Ah, mas não esse vencer na vida, não. Tô falando desse vencimento aqui, ó. Renato, como que você faz pra avisar alguma pessoa que ela tá com CC? CC? Primeiro a gente tá, eu teria que falar Opa, você tem algum cheiro, algum mau cheiro debaixo do braço? Não é pra comentar, não, mas... Vai passar um pouquinho? Vou perguntar assim, você usou desodorante hoje? Ah, tipo, tomar um banho, tomar um... Já tomar um banho hoje? Alguma coisinha assim. Alguma coisa assim. Eu acho que eu ofereço um desodorante, eu falo que tem alguma coisa errada, o cheiro não tá bom, não sei. É constrangedor isso. Falaria assim, na lata. É, você vai falar o quê? Não tem o que falar. Ai, o que eu faria? Não sei, é meio complicado, né? É um assunto complicado, né? Meio constrangedor. É verdade. Hoje em dia tem tantos desodorantes bons de qualidade... Jogaria no ar, assim, essa frase. Com bastante... Cautela, né? Cautela. Porque as pessoas podem se ofender com você falando... As pessoas não gostam de ser idade. Você tem que arrumar um caminho alternativo e falar, olha, hoje existe desodorante bons, né? Eu tô usando um aqui que é uma beleza. Falar com jeito. Com jeito, é uma duração de tantas horas. Ah, eu tenho que ser um pouco, assim, delicada, discreta, mas peço, né? Falo, olha, tá com cheiro meio desagradável. Mas e falar, assim, tipo, na cara da pessoa, isso não resolve, não? Ah, não. Eu acho muito desagradável. Você já passou por alguma situação dessa? Muitas vezes, muitas vezes. Em ônibus. Eu gosto em ônibus e... Muitas coisas, assim, às vezes, piores. Mas é assim mesmo. Não. Eu acho que não saberia nem o que fazer. Já. Já? E o que aconteceu? A gente tem que tratar de cuidar, né? Ninguém merece, né? Não. Não, nunca. Nunca, né? Sempre cuidou. Sempre cuidei. Passei já com mal hálito de pessoas. Como foi? Aí eu falo assim, nossa, senhora, hoje tem tratamentos bons de estômago, né? Pronto. Não. Você cuidou direitinho, então? Sim. Tem que cuidar, né? Pra ninguém precisar avisar, né? Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Exatamente.